Capítulo 104 Era ele. Restitui o grampo à Virgília, que o pegou nos cabelos, e preparou-se para sair. Era tarde. Tinham dado três horas. Tudo estava esquecido e perdoado. Dona Plácida, que espreitava a ocasião idônea para a saída, fecha subitamente a janela e exclama, Virgem Nossa Senhora! Aí vem o marido de Iaiá. O momento de terror foi curto, mas completo. Virgília fez-se da cor das rendas do vestido, correu até a porta da alcova. Dona Plácida, que fechara a rótula, queria fechar também a porta de dentro. Eu dispus-me a esperar o Lobo Neves. Esse curto instante passou. Virgília tornou-a-se e empurrou-me para a alcova. Disse que a Dona Plácida que voltasse à janela. A confidente obedeceu. Era ele. Dona Plácida abriu-lhe a porta com muitas exclamações de pasmo. O senhor por aqui, honrando a casa de sua velha. Entre. Faça favor. Adivinhe quem está cá. Não tem que adivinhar. Não veio por outra coisa. Apareça lá. Iaiá. Virgília, que estava a um canto, atirou seu marido. Eu espreitava-os pelo buraco da fechadura. O Lobo Neves entrou lentamente. Pálido. Frio. Quieto. Sem explosão. Sem arrebatamento. E circulou um olhar em volta da sala. Que é isto? Exclamou Virgília. Você por aqui? Ia passando. Vindo na plácida janela. E vim cumprimentá-la. Muito obrigada. Acudiu Esther. E digam que as velhas não valem alguma coisa. Olha aí, gentes. Iaiá parece estar com ciúmes. E acariciando-a muito. Este anjinho é que nunca se esqueceu da velha plácida. Coitadinha. É mesmo a cara da mãe. Sente-se, senhor doutor. Não me demoro. Você vai para casa? Disse Virgília. Vamos juntos? Vou. Dê cá o meu chapéu, dona plácida. Está aqui. Dona plácida foi buscar um espelho. Abriu-o diante dela. Virgília põe o chapéu, atava as fitas, arranjava os cabelos, falando ao marido que não respondia nada. A nossa boa velha tagarelava demais. Era um modo de disfarçar as tremuras do corpo. Virgília, dominando o primeiro instante, tornara a posse de si mesma. Pronta, disse ela. Adeus, dona plácida. Não se esqueça de aparecer. Ouviu? A outra prometeu que sim. E abriu-lhes a porta.